Muito bom dia a você que Estou atento nesta live que eu tenho uma informação muito importante de obras que estarão acontecendo aqui no centro da cidade Mas antes de dar essa informação para você, conforme de praxe, conforme o costume Eu não posso deixar de informar para você a condição do tempo também aqui em nossa cidade Que hoje está bastante nublado, carregado aqui no centro, já está caindo uns pinguinhos de chuva Apesar que o site do CIMEPAR não mostra chuva para o período da manhã Mas nesse momento cai uma garoinha fina aqui no centro Temperatura neste momento 19 graus Podendo chegar aí na casa de 26, 27 graus, conforme o CIMEPAR E previsão de chuva para após o almoço Então preste atenção que tem previsão de chuva para Aralcária Coisa que já está acontecendo aqui neste momento Hoje, sexta-feira, dia 8 de março de 2024 Sextou, galera! E junto com essa sexta-feira, dia internacional das mulheres Olha, desde já já deixo meu parabéns Mas também te convido para você ficar até o final da live, mulheres Que eu quero dar um recadinho aí para você, beleza? Então sextou hoje E junto com o dia internacional das mulheres, né? O que normalmente já é dia internacional do Happy Hour Hoje mais ainda, que eu tenho certeza que você vai levar aí Sua namorada, sua senhora, sua mãe, sua filha, sua irmã, enfim Aquelas mulheres que são importantes na sua vida Tenho certeza que você vai sair hoje para comemorar Então você já sabe, mas o Jornal Popular Novamente traz a informação e a dica para você Se vai dirigir, não beba E se beber, não dirija Né? Pega carona, vai de táxi, de Uber, enfim Mas não corra o risco de ilustrar uma live negativa Aqui no Jornal O Popular Muito bem O Jornal Popular no Trânsito de hoje Hoje a gente tem informação muito importante de utilidade pública para você aí Que de repente precisa vir para o centro Hoje está planejando vir realizar, vir cumprir algum compromisso que tem aqui no centro Eu estou aqui na rua, na avenida Doutor Vitor do Amaral Eu estou aqui bem na esquina da rua Fernando Sucou Aqui com a Travessa Elvira Pisato Ferreira E por que hoje eu estou trazendo essa live até aqui Você já tem visto ultimamente Que a Doutor Guilherme da Mota A rua Doutor Guilherme da Mota A extensão ali da Bertolino Pisato Ela está passando por obra Já faz muito tempo, né? Que ela está passando por adequações Está fazendo melhoria, né? De drenagem Já faz algum tempo que ela está passando por obra E hoje, segundo informações da Prefeitura A Vitor Ferreira do Amaral necessitará ser interditada Nesse trecho que compreende Ali da Bertolino Pisato Até aqui a Fernando Sucou Então preste atenção Você que vem de veículo, de carro Vem de coletivo para cá, para o centro de Araucária Que a Vitor do Amaral A Vitor do Amaral Vai ser interditada daqui a pouquinho Aqui nesse trecho da esquina Aqui da Fernando Sucou Da Fernando Sucou Até ali a Bertolino Pisato Então estas obras estão previstas Para durarem o dia todo Então vai ser previsto Está previsto para elas ficarem interditadas Até as 18 horas de hoje Então você que vem aí no meio do dia Vai ter que buscar caminhos alternativos Então uma das orientações que eu lhe dou As dicas que eu lhe dou É você subir aqui A Fernanda Sucou Depois pegar aqui a Professor Paródia E seguir para o centro Ou virar aqui na Travessa O Vira Pisato Ferreira Depois pegar ali a Prefeita Odorico E seguir até o centro Se você está vindo lá de Curitiba Já está vindo lá da entrada da cidade Uma das opções também É você entrar na Arquelau Da Almeida Torres Depois pegar a Professor Paródia E seguir para o centro Ou dobrar a direita Pegar Alfredo Charvet Depois pegar o Prefeito Odorico E seguir até o centro Então fique atento Que hoje a Prefeitura Estará realizando obra de escavações Aqui na Doutor Vitor do Amaral Então ela vai ficar interditada Nesse trecho aqui Da Fernando Sucou Até lá a Bertolino Pisato Então já há uma movimentação Aqui o pessoal da Trânsito Aqui os veículos da Trânsito Já estão chegando Já estão posicionando Alguns cones aqui Então a qualquer momento A qualquer momento Esse trecho aqui Exatamente onde eu me encontro Aqui ele vai ser interditado Para obras da Prefeitura Segundo informações aí Pela Secretaria de Obras Precisa passar um manilhamento Uma tubulação De um lado a outro Da rua aí Então vai ser necessário Essa obra o dia todo Então está previsto Até as 18 horas Esse trecho aqui Da Vitor do Amaral Até a Bertolino Pisato Ali ficar interditado Beleza? Então se você tem Compromisso para o centro Já vá buscando alternativa Vá fazendo aí Tem um mapinha mental Aí para onde você vai A dica aqui do Jornal Popular É essa Você vir até aqui A Fernando Succo Subir Pegar a professor Professor Fernando Succo É isso, né? Ali a... Ah não, Alfredo Parode Opa, já estava me confundindo Então subir aqui a Fernando Succo E pegar Alfredo Parode Ou virar aqui a sua direita Pegar aqui a travessa Ouvira Pisato Ferreira E seguir lá pela prefeito Odorico Para você que vem lá Do início da cidade Lá da entrada da cidade Chegou aqui na esquina Do Cavalo Baio Você pode dobrar a sua direita Ali na Charvet E seguir pela prefeito Odorico Até o centro Ou pegar aqui lá Na sua esquerda E depois entrar Na Alfredo Parode Beleza? Entendido? Então está aí Qualquer dúvida Deixa aí por escrito Aqui nos comentários Que depois eu estarei trazendo Para você Por escrito Estarei te respondendo Caso você tenha alguma dúvida Então hoje Live do Trânsito Trazendo você Até aqui O centro da Araucária Até na Vitor do Amaral Para trazer essa informação De utilidade pública Que vai acontecer Esta obra Aqui na Vitor do Amaral Aqui da Fernando Succo Até a rua Bertolino Pisato Ali também Com a Guilherme da Mota Beleza? Então fique atento aí Meu amigo Minha amiga Você já anotou Esse número aí Na tienda do seu celular Esse número Que aparece aqui No cantinho de baixo Da sua tela Ainda não marcou? Então marca aí Meu amigo 3-614-25-00 3-614-25-00 É o número lá Do telefone Do Jornal Popular Então esse número É o WhatsApp Gente Então você pode Mandar a tua mensagem Mandar teu alô Teu bom dia E você vai ser inserido No grupo de notícias Aqui da cidade de Araucária Então tudo que acontece Todos os fatos Os acontecimentos Tudo que ocorre Nessa cidade Você recebe No conforto Da telinha Do seu celular E fica atualizado Fica por dentro De tudo que está acontecendo Aqui em Araucária Então não perca tempo 3-614-25-00 Então hoje Dia 8 de março De 2024 Dia internacional Das mulheres Então em nome de todo O corpo aí De jornalismo Do jornal popular Queremos aqui Desejar a você Mulher araucariense De todo mundo Mas principalmente você Mulher aqui da Araucária As nossas felicitações Por esse dia Dizer também Muito obrigado Por você existir Por você fazer parte Da nossa vida O que seria Da humanidade Se não fosse Vocês mulheres Penso eu Uma reflexão Que Deus Ao terminar A obra da criação Ele deve ter pensado E agora Quem vai dar continuidade A esta obra magnífica E ela escolheu E ele escolheu Você mulher Para ser a portadora Da vida Ser aquela Que traz a vida humana Até este mundo Então você traz a vida Você dá a luz Você traz o ser humano Então olha que importância Você tem Nesse universo Trazer a vida Você doa seu corpo Seu ventre Para que a vida Possa acontecer E quando a vida vem Você ainda continua Doando o seu corpo Para que seja Alimento daquele ser Aquele ser Que acabou de chegar ao mundo Sem você mulher Se você não fornecesse Esse alimento A vida Em poucas horas Se extinguiria Porque nós não teríamos Esse alimento Para nos fortificar Para nos dar imunidade Para nos dar a força De lutar pela vida Então você mulher É a portadora da vida Você é a extensão Da obra Da criação Você traz no seu ser Um traço divino Então em nome de toda A redação E do Jornal Popular Nós queremos dizer Para você Muito obrigado Mulher Que você cada vez mais Esteja alcançando Os seus direitos Que há muito tempo Já deveriam ser respeitados Mas que graças a Deus Nos dias de hoje Está mudando Você está alcançando Os direitos Que foram lhe negados Durante a história Mas que você Hoje faz parte Do processo Da humanidade Do crescimento Da humanidade Já tivemos Mulheres presidente Já tivemos Mulheres governadoras Hoje Nas grandes empresas Os cargos de confiança Estão na mão De mulheres Enfim Ainda temos Até um risco De repente De termos Uma prefeita Em Araucária Vai que dá certo Vamos aguardar O resultado Então você mulher Você hoje faz Muito parte Da existência humana Do processo Do crescimento Desse universo Então nosso muito obrigado A você Que Deus continue Te abençoando E que você Alcance cada vez mais Os seus objetivos Beleza? Esse era o recadinho Que eu tinha Para dar para você Mulher Felicitando você Nesse dia Que se comemora O dia internacional Da mulher Ok gente Então era isso O Jornal Popular No Trânsito Desta manhã Trazendo você Aqui na Vitor do Amaral Trazendo essa Importante informação De utilidade pública Para você Aqui da Araucária Que vem Para o centro Hoje Então fique atento Que a Vitor do Amaral Vai estar interditada Nesse trecho aqui Da Fernando Suco Até a Bertolino Pisato Essa interdição Conforme eu já falei Está previsto para ficar Até as 18 horas Beleza? Então está aí Eu desejo a você Que me acompanhou Nesta live Uma excelente Sexta-feira Cuidado Fique atento Não beba Não beba Não beba E se beber Cuidado Com direção Direção e álcool Não combinam Então tenha cuidado Para que você Chegue são e salvo Na sua casa E segunda-feira Nós retornamos Em outro ponto Da cidade Trazendo a condição Do trânsito Para você A você que me acompanhou Durante toda essa semana Um forte abraço Um feliz final de semana E nos vemos Segunda-feira Se Deus quiser Fique com Deus Um abraço E fique com o Jornal Popular Pois o Jornal Popular É o especialista Em Araucária Um abraço Um abraço